Olá divos e divas, tudo bem com vocês? Então vamos lá para mais um vídeo. Todos nós sabemos que o lanche feito na sanduicheira caseira é muito gostoso, mas também sabemos da dificuldade de limpar a sanduicheira, já que nessa parte tem um motor e não pode ser molhado. Então no vídeo de hoje eu vou te ensinar uma dica muito simples para o seu lanche não grudar na sanduicheira e para que ela também fique sempre limpa. Algumas pessoas forram a sanduicheira com papel alumínio, mas nós sabemos que ele é muito prejudicial para a saúde. O alumínio tem grandes relações com o Alzheimer, termatite, desordens digestivas, enfraquecimento dos ossos e fibrose pulmonar. Ao ser aquecido, o papel alumínio libera toxinas prejudiciais à saúde e contamina o seu lanche. Para fazer um lanche mais saudável e manter a sua sanduicheira limpa, basta forrar papel manteiga. Não suja, não deforma e não queima. Aqui é simples, então é só pegar um pedaço do papel manteiga, que é esse aqui. Você vai cortar o tamanho certo para caber aqui nessa parte de teflon e vai forrar essa parte toda. Depois de forrado, agora é só colocar o seu lanche aqui com o pão de forma ou o pão francês e que ele não vai grudar aqui na sua lancheira. Também quando você colocar queijo, não vai sujar a lancheira. E vai ficar um lanche bem mais saudável e gostoso. Espero que vocês tenham gostado da dica de hoje. Então corre se inscrever no canal para não perder mais nenhuma dica. Também pode me seguir nas outras redes sociais, que é muito importante. Obrigada por virar comigo neste vídeo. Obrigada por virar comigo neste vídeo.